9ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 1042 de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. O que eu faço? Eu passo para o Betão? Eu coloco aqui, sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta do projeto 530 de 2019, de autoria do deputado Jean Freire. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. O requerimento é de minha autoria, Betão. Obrigado, presidente. Sem condições de fazer a leitura, devolvo a palavra para a presidenta para fazer a leitura deste requerimento. A deputada que este subscreve requer, nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 530 de 2019, de autoria do deputado Jean Freire. É esse o requerimento, presidente. A votação é nominal, assessoria? Sim. Então, perfeito. Então, como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto favorável ao requerimento de retirada de pauta, presidente. Obrigada. Professor Cleiton? Voto favorável ao retirado do requerimento. Deputado Bartô? Deputado Bartô? Deputado Betão vota pela retirada do requerimento, presidente. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da Comissão de Educação. Presidenta, tá. Obrigada, deputado Betão. A consultoria está só me alertando. É o requerimento de retirada de pauta do projeto, que foi feito a pedido do próprio autor do projeto de lei, porque o pedido em trabalho conjunto com o relator, deputado professor Cleiton, é a realização de um debate, de uma audiência, antes da apreciação aqui na comissão. Projeto de lei, 571 de 2015, em primeiro turno, de autoria da deputada Rosângela Reis, dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções nos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas estaduais, aos alunos do ensino fundamental e médio, de informações impressas sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas. Eu sou a relatora do projeto de lei e apresento aos colegas. De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei, 1741 de 2011, dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções nos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas estaduais, aos alunos do ensino fundamental e médio, e informações impressas sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas. Proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia para aparecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para análise quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com 102, inciso 6, alineado ao regimento interno. A proposição em estudo tem a finalidade de estabelecer a obrigatoriedade de inserção nos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas estaduais de informações sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas. A aproximação dos jovens com as drogas ilícitas, como o álcool e tabaco, e as ilícitas ocorre geralmente no início da adolescência, quando eles ainda estão em ciclo escolar. Em 2015, o IBGE realizou a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, cujo objetivo foi colher informações sobre a saúde dos alunos e para embasar o planejamento das políticas públicas. Foram coletadas informações de cerca de 102 mil alunos do nono ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas localizadas nas zonas rurais e urbanas de 26 capitais, Distrito Federal e municípios das grandes regiões brasileiras. Os dados revelaram que 55,5% dos alunos já haviam consumido uma dose de bebida alcoólica alguma vez, 9% já haviam experimentado drogas ilícitas e 18,4% cigarros. Diante desse quadro, consideramos pertinentes ações que visem a conscientizar a sociedade, sobretudo os adolescentes e jovens, os malefícios trazidos pelo uso desses produtos. Contudo, os livros didáticos são adquiridos pelas escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Governo Federal. O PNLD, que é exatamente esse plano, regulamentado pelo Decreto 9.099, de 18 de julho de 2017, é um programa que avalia e distribui obras didáticas, pedagógicas e literárias de forma sistemática, regular e gratuita às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital, e também às instituições de educação infantil, comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público. O Ministério da Educação estabelece as regras, prazos, regulamentos para que as empresas detentoras dos direitos autorais participem da habilitação. Se suas obras forem selecionadas, são escritas em um guia específico a ser consultado pelas escolas para que escolham os mais adequados à sua realidade. Os livros escolhidos são encaminhados às escolas e a quantidade é definida pelo número de estudantes vinculados a cada sistema de ensino, conforme o censo escolar. Para que as redes e os sistemas de ensino sejam atendidas, basta que o ente federado faça adesão ao programa. Como Minas Gerais aderiu ao programa, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que estabelecer exigências próprias na legislação estadual não seria viável, nem tão pouco autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, apresentou o substitutivo número 1, com a qual concordamos e que visa alterar a Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas, para que o alerta sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e outras drogas seja incluído como conteúdo educativo das mensagens das capas e contracapas dos cadernos escolares. Entendemos que a medida é meritória, apesar de divulgar informações sobre os malefícios do uso do álcool, tabaco e outras drogas, poderá contribuir para prevenir o uso indevido dessas substâncias pelos estudantes. Em face do esforço, somos pela aprovação do Projeto Lei nº 571 de 2015, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Eu farei a leitura do substitutivo, considerando que todos nós estamos remotamente. Ele é constituído por dois artigos. Fica acrescentado ao caput do artigo 3º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, o seguinte inciso 10. Os malefícios do consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Esta lei entrevigou 90 dias após a sua publicação. Em discussão, aparecer... Alguém quer discutir? Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer como voto o deputado professor Cleiton. Professor Cleiton vota sim, presidente. Como vota o deputado Betão. Favorável, presidente. Presidenta. Como vota o deputado Bartô. Deputado Bartô, vota favorável ao projeto 5, 7... Substitutivo do projeto 5, 7, 4. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, também vota a favor? Deputado Bartô, só conferindo, é o projeto de lei 5, 7, 1, correto? Ele vota? Está bem, eu estou tendo... Está bem, eu estou tendo retorno aqui. Deputado Bartô, compreendeu, a votação dele é essa mesmo. A deputada Beatriz Serqueira, vota favorável ao parecer. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1167, de 2015, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, cria o programa escolar no lar para alunos enfermos. Relatoria deputada Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em análise resultante do desarquivamento do projeto de lei 384, de 2011, cria o programa escola no lar para alunos enfermos e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número um que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão, nos termos do artigo 188, para receber parecer quanto ao mérito. Projeto de lei em estudo que tramita nessa casa desde o ano 2000, objetivo instituir o programa escola no lar, ou destinado a alunos da rede pública de ensino que, por motivos de doença, estejam impossibilitados de comparecer à sala de aula. O principal fundamento da proposição é o princípio de que, sendo a educação um direito constitucionalmente assegurado a todos sem distinção, deve ser ministrada em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Assim, ao aluno impedido de frequentar a sala de aula, por ter temporariamente limitado a sua capacidade física, preservada as condições de aprendizagem, estendem-se os direitos que assistem aos demais estudantes, equivalendo tais casos ao regime excepcional da educação em classes ou serviços especializados. Direito igualmente amparado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela legislação de proteção à pessoa com deficiência. Com base nos pressupostos de igualdade do direito à educação e na admissão de regime excepcional para educandos especiais, o Decreto-Lei 1044, de 1969, determinava a oferta de tratamento excepcional a alunos de todos os níveis de ensino, cujo estado de saúde fosse incompatível com a frequência à escola. O referido decreto foi recepcionado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394, de 1996, conforme interpretação contida no parecer do Conselho Nacional de Educação na Câmara de Educação Básica, número 31, de 2002. O tema também foi tratado na resolução do mesmo Conselho, número 2, de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, nos seguintes termos. Artigo 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão do tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas de educação básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar. E desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular. Como forma de orientar os sistemas de ensino, implementar a oferta do atendimento pedagógico em ambientes hospitalares domiciliares e assegurar o acesso à educação básica e a atenção às necessidades educacionais especiais, o Ministério da Educação lançou em 2002 o Manual Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar Estratégias e Orientações. Em 2018, a LDB foi alterada para contemplar expressamente o direito ao atendimento educacional em período de internação. Artigo 4a. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuseram o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Desta forma, o assunto está, em sua essência, coberto pela legislação em vigor. No entanto, conforme observou a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, o Estado, em sua competência concorrente para legislar sobre educação e ensino, pode suplementar o tema, sem adentrar no campo da regulamentação da matéria, o que caberá aos órgãos do sistema estadual de educação. Para adequar a proposição quanto aos aspectos jurídicos, a comissão precedente apresentou o substitutivo número 1, o qual endossamos. O substitutivo resgata e aperfeiçoa as diretrizes de implementação do atendimento especializado aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em legislaturas anteriores no curso da tramitação da matéria. Propomos nessa oportunidade, por meio de emenda que apresentamos ao final deste parecer, a inclusão de dispositivo no substitutivo número 1, que trate da avaliação do aluno em regime especial de atendimento hospitalar ou domiciliar, de maneira que o processo educacional seja conduzido com foco no êxito do aprendizado do aluno, respeitadas suas condições peculiares à situação de internação por problemas de saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1167-2015, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1, apresentada a seguir. Cadê o substitutivo? Substitutivo número 1 diz o seguinte, artigo 1º, para assegurar o atendimento educacional durante o período de internação aos alunos das redes pública e privada integrantes do sistema estadual de ensino, internados para tratamento da saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, nos termos do artigo 4º A da Lei Federal 9.394 de 96, o Estado obedecerá as seguintes diretrizes. Implementação de classes hospitalares adequadas para favorecer o aprendizado e o desenvolvimento educacional de alunos. atendimento pedagógico domiciliar com os meios e recursos necessários para garantir o aprendizado em igualdade de condições. Integração com as escolas e com os serviços de saúde. Treinamento especializado continuado para professores, coordenadores e demais profissionais necessários a esse atendimento. Orientação para que as escolas incluam as classes hospitalares e o atendimento domiciliar em seus projetos político-pedagógicos escolares. Implementação de recursos e instrumentos pedagógicos adaptados às condições do atendimento e facilmente transportáveis. Esse é o substitutivo. A emenda. Gente, eu estou indo com calma porque, como está tudo virtual, a forma de acesso é mesmo a leitura. A emenda número 1 acrescenta o inciso 7º, avaliação de ensino aprendizagem contínua e diagnóstica ao longo do processo de atendimento educacional, que considere os ritmos e peculiaridades do aluno em face das suas condições clínicas. Vem à mesa proposta de emenda assinada pelo deputado Bartô a este mesmo projeto, acrescenta-se ao artigo 1º os seguintes incisos. 7º, articulação do poder público com associações comunitárias, centros sociais e de estudos, bibliotecas e outras entidades. 8º, participação de voluntários que comprovem capacidade para atuar no atendimento pedagógico aos alunos enfermos. E aqui, essa emenda número 1... Bem, lida a leitura, eu como relatora do projeto de lei 1167-2015, manifesto contrário à emenda do deputado Bartô, no sentido de manter a responsabilidade pelo direito à educação em situações dos alunos enfermos, responsabilidade com o poder público. nós faremos a votação do parecer e faremos a votação da emenda do deputado Bartô. Ok? Cada um... Ok. E a discussão de tudo é feita conjuntamente, tanto do parecer quanto da emenda. Em discussão, parecer e emenda... Com a palavra, o deputado Bartô. Primeiramente, né, dá boa tarde aí para todo mundo. Outra vez eu falei rapidinho que a conexão estava muito ruim, a conexão ainda continua bem ruim aqui, mas, à medida por cima, a gente vai fazendo os trabalhos. A ideia dessa emenda é realmente trazer a ideia original ao PL apresentado pelo deputado Alencar, o qual eleva a participação popular através de voluntários auxiliando os hospitais e que não apresenta custo ao Estado. Sendo assim, eu vou em discussão, né, no encaminhamento, mas já deixo claro que eu queria votar contra o substitutivo e a favor da emenda. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Bartô. Não há mais nenhum outro deputado inscrito para a discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, nós vamos votar primeiro o parecer, nominalmente, e depois a emenda do deputado Bartô. Ok? Em votação, o parecer, projeto de lei 1167 de 2015. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim pelo parecer, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Favorável parecer, presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Bartô? É, deputado vota contra o substitutivo. Obrigado, presidente. Ok? Ok. Ok. Obrigada, deputado Bartô. Deputada Beatriz Serqueira, vota favorável ao parecer, parecer aprovado. Nós vamos agora ao, a emenda foi apresentada pelo deputado Bartô. Como vota o deputado professor Cleiton? Contrário à emenda. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Contrário, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Bartô? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, também vota contrário à emenda. A emenda foi rejeitada. Projeto de lei 2.522, de 2015, em primeiro turno, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado e da outras providências, de autoria do deputado Glaicon Franco. De autoria do deputado Glaicon Franco, projeto de lei em análise, oriundo do desarquivamento do projeto de lei 3.719, de 2013, dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva para professores integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e de Saúde para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno, receber parecer com tão mérito. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposta sob análise os projetos de lei 2.822, de 2015, de autoria do deputado Léo Portela, a instituir o Programa Estadual de Saúde Vocal e Auditiva dos professores integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio da Rede Estadual de Ensino do Estado. Nos termos da proposição, o programa visa disponibilizar atendimento médico preventivo e corretivo dos programas vocais e auditivos aos profissionais da educação, bem como de tratamento médico, quando necessário. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça indicou que a matéria já havia tramitado na legislatura passada na forma do Projeto de Lei nº 3.719, de 2013, e manteve seu entendimento de que se enquadra no campo das atribuições do Poder Executivo, uma vez que trata da instituição de programa, medida de natureza administrativa. A Comissão também ressaltou que a saúde vocal dos professores encontra-se disciplinada na Lei nº 16.077, de 26 de 4 de 2006, que institui a política estadual de saúde vocal, o que não ocorre com a saúde auditiva. Sendo assim, considerou adequado incorporar as contribuições do autor relacionadas à saúde auditiva dos professores à legislação existente, razão pela qual apresentou o substitutivo nº 1. Na oportunidade de reavaliar a matéria, julgamos pertinente ampliar a compreensão a respeito da saúde do professor. Em 2008, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção publicou o artigo intitulado Saúde e Trabalho Docente, que traz um levantamento bibliográfico de estudos publicados no Brasil sobre saúde dos docentes entre 1985 e 2007. Os estudos analisados constataram que os professores têm adoecido tanto psicologicamente quanto fisicamente, com sintomas como transtornos mentais, estresse, síndrome de burnout, problemas vocais e doenças osteomusculares. Alguns dos estudos também apontaram que as condições de trabalho, a precarização do ensino e a percepção que o professor tem sobre sua realidade profissional têm relação direta com sua saúde. Em 2016, a revista Psicologia, Diversidade e Saúde publicou o estudo Estresse dos Professores do Ensino Fundamental em Escolas Públicas, uma revisão de literatura, segundo o qual o estresse e a síndrome de burnout, distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho estressante, são os principais motivos de afastamento do trabalho da categoria docente. Os dados da literatura são coerentes com os relatos cotidianos de agravos à saúde do trabalhador docente. Apesar da situação preocupante, poucas ações são desenvolvidas para promover a saúde dos professores. Por isso, a proposição em análise é pertinente e oportuna, mas, dada a relevância do tema, julgamos que deve ser aprimorada. Entendemos que a atenção com a saúde dos profissionais da educação não deve se restringir ao tratamento de agravos, mas se pautar, sobretudo, pela premissa da prevenção e promoção da saúde no ambiente de trabalho, por meio de ações que visem a qualidade de vida, das relações interpessoais e do bem-estar psicossocial. Por isso, apresentamos substitutivo número 2, cujo escopo é mapear as principais formas de sofrimento do trabalho a que a categoria está submetida, promover a educação e saúde e criar ambientes saudáveis. De acordo com a decisão normativa da presidência, número 12, de 4 de junho de 2003, essa comissão deve se manifestar também sobre as proposições anexadas. Os projetos de lei 2.822, 2015 e 5.509, 2018, têm conteúdos de teor similar ao da proposição em estudo, que foram agregados ao texto do substitutivo número 2. Todos os argumentos apresentados ao longo deste parecer também se aplicam, portanto, aos projetos anexados. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.522, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que apresentamos a seguir, pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2, dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede estadual de ensino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, na adoção de medidas de atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede estadual de ensino, serão observadas as diretrizes e objetivos estabelecidos nessa lei. Artigo 2º, as medidas de atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede estadual de ensino, obedecerão as seguintes diretrizes. Promoção da qualidade de vida no trabalho, por meio da manutenção de ambientes e processos de trabalho saudáveis. 2. Desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde e de prevenção de doenças ocupacionais, com prioridade para A. A saúde vocal, observado o disposto na Lei 16.077, de 26 de abril de 2006. B. Saúde auditiva. C. Saúde mental. 3. Orientação dos profissionais de educação sobre os processos de adoecimento relacionados com sua atividade laboral. 4. Estímula a pesquisa, a produção de conhecimentos e a difusão de experiências que apoiem a tomada de decisão e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde dos profissionais de educação. 5. Apoie a formação e educação permanente de gestores e trabalhadores da saúde na área de saúde ocupacional dos profissionais da educação. 6. Levantamento das condições de trabalho dos profissionais da educação, visando a detecção de riscos ocupacionais à sua saúde e ao seu bem-estar. 7. Garantia de integralidade na atenção à saúde dos profissionais da educação. 8. Capacitação dos gestores escolares para prevenir a violência e demais formas de sofrimento no local de trabalho, observado o disposto na Lei nº 22.623, de 27 de julho de 2017. 9. Articulação entre a rede sócio-assistencial e a de saúde pública para atendimento dos profissionais da educação. Artigo 3º. As medidas de atenção à saúde ocupacional dos profissionais da educação da rede estadual de ensino têm por objetivos. 1. Promover a saúde e prevenir as doenças ocupacionais dos profissionais de educação. 2. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, das relações interpessoais e do bem-estar psicossocial dos profissionais de educação. 3. Propiciar ambientes de trabalhos saudáveis por meio de melhoria contínua de condições e das relações de trabalho. 4. Compreender o processo saúde e doença em seus aspectos individuais e naqueles relacionados às condições de trabalho e nele intervir quando foram quadros. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Deputado Bartô, para discutir o parecer. Presidente, boa tarde. Com relação a esse projeto, devido à grande extensão colocada de questões ligadas a segurar uma qualidade melhor para o professor, a gente também tem que entender a realidade que o Estado tem de conseguir oferecer isso. Claro que esse deputado gostaria muito de ver todos os professores com uma qualidade muito boa de emprego, de salário, de condições, etc. Porém, a nossa realidade é que a gente não tem recurso para poder ofertar tudo o que a classe merece. Sendo assim, deve ser analisada toda a questão de impacto dessas medidas e, com isso, eu irei votar em branco, porque tem que ser feita uma melhor análise quanto a custo, quanto a questão de eficiência e quanto a quais são as prioridades do Estado perante não só a classe de ensino, mas como todas as outras classes. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. O parecer continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Como voto, deputado professor Cleiton. Voto pela aprovação do parecer. Obrigada, deputado professor Cleiton. Como voto, deputado Betão. Favorável aparecer, presidenta. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Bartô. Como voto, deputado Bartô. Voto em branco. Obrigada, deputado. Deputado, deputada Beatriz Serqueira vota favorável ao parecer aprovado. Projeto de lei 1006 de 2019, em primeiro turno, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica, de autoria do governador Romeu Zema, relatoria deputada Beatriz Serqueira. Vem à mesa requerimento. Vem à mesa requerimento. A deputada que subscreve, na condição de relatora do projeto de lei 1006 de 2019, de autoria do governador Romeu Zema, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica, requer à vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, para que esta forneça a esta comissão as seguintes informações. Detalhamento do projeto a ser implementado pela Administração Municipal de Belo Horizonte no terreno de que trata a proposição. Impactos da doação do terreno sobre a construção do campus da UENG, para o qual o termo foi originalmente destinado, nos termos parágrafo único do artigo 1º da Lei Estadual 13.689, de 28 de julho de 2000. situação atual da edificação do campus da UENG, e potenciais impactos que a doação gerará em obras já concluídas. Nós vamos colocar em votação o requerimento. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Como vota o deputado Betão? É pedido de informação? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Beatriz Serqueira vota sim, o requerimento foi aprovado. É um requerimento pedindo informações, para que possa detalhar melhor o parecer do projeto. Projeto de lei 1042, de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta, de autoria dos deputados coronel Henrique e doutor Paulo, relatoria Beatriz Serqueira. De autoria dos deputados coronel Henrique e doutor Paulo, a proposição empígrafe dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O deputado coronel Henrique apresentou o requerimento 658, de 2019, solicitando que a proposição fosse também distribuída à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, pleito que foi acolhido. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas 1 a 3 que apresentou. Vem agora o projeto desta comissão, a quem cabe apreciar seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102.6 do Regimento Interno. A proposição em questão tem por objetivo assegurar aos estudantes que participam de competições esportivas, oficiais, o direito à dispensa de aulas e à reposição de atividades acadêmicas durante os períodos em que estes participarem dessas competições. A Lei Federal 9.615, de 24 de março de 1998, Lei Pelé, que institui normas gerais sobre despostos e da outras providências, prevê-se ao artigo 85, que os sistemas de ensino definam normas para verificação de regimento e controle de frequência de estudantes que integrarem a delegação nacional. Apesar de a Lei Pelé dispor sobre a oferta de atividades extras aos estudantes que participam de competições esportivas, seu artigo 85 ainda não foi objeto de regulamento por parte dos órgãos normativos do Sistema Federal e Estadual de Ensino. Em Minas Gerais, apenas a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, versa sobre o abono de frequência a estudantes que participarem de competições esportivas. O artigo 23 da Resolução UENG, COEP, nº 6, de 10 de fevereiro de 2020, concede ao dissente que integrar a delegação da Esportiva Nacional ou Estadual convocada para competições oficiais o direito de ter suas faltas abonadas. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou três emendas. A primeira para facultar aos estabelecimentos privados de ensino cobrarem pelas aulas de reposição. A segunda para suprimir o artigo 4º da proposição, que no entendimento daquela comissão estabelece obrigações a entidades privadas e a municípios, o qual não seria viável realizar por meio de lei proposta pelo Legislativo Estadual. E a terceira para alterar o prazo que os pais teriam para informar o estabelecimento de ensino sobre a participação dos alunos em competições esportivas. Entendemos que a redação original da proposição pode dar margem à interpretação de que o abono de frequência e a reposição acadêmica seriam válidas para todo o Estado, inclusive para instituições que não integram o sistema estadual de ensino que não se aplica. Em relação à emenda nº 1, entendemos que a reposição de atividades acadêmicas e instituições particulares não devem ensejar novos cursos ao aluno, sobretudo em razão das faltas decorrentes de participação em delegação esportiva, contar com o paro legal, tanto para o abono de frequência quanto para a reposição de atividades acadêmicas. Por isso, somos contrários à sua aprovação. Quanto à emenda 2 da Comissão de Constituição e Justiça, concordamos com seu posicionamento de que o artigo 4º da proposição em tela configura ingerência indevida do Estado em outros entes federados, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Por fim, consideramos que a emenda 3 não deve prosperar. Tendo em vista as considerações apresentadas, julgamos que o texto original da proposição merece reparos e, por isso, apresentamos substitutiva ao final deste parecer, o qual suprime o artigo 4º da proposição original, conforme indica a emenda nº 2 da Comissão de Constituição e Justiça, explicita que as ações previstas na proposição são restritas às instituições que integram o sistema estadual de ensino. Também frisamos que, em razão da proposição versar sobre atividades esportivas e educacionais, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude analisará mais detidamente os termos que lhe foram afetos. Por fim, considerando a omissão dos órgãos normativos do sistema estadual de ensino, em regulamentar o artigo 85 da Lei Pelé, entendemos que a proposição análise é oportuna e supre lacuna jurídica, a razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1402, de 2019, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir, pela rejeição das emendas 1 e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação do substitutivo nº 1, a emenda nº 2, apresentada pela mesma comissão, fica prejudicada. Substitutivo nº 1, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, os estudantes matriculados em instituições do sistema estadual de ensino e que integrarem delegações participantes de eventos esportivos oficiais farão jus à dispensa das aulas e à realização de avaliações em períodos alternativos, quando o período de realização dessas coincidir com o de competições esportivas. Artigo 2º, os estudantes comprovarão a participação nas competições por meio dos seguintes documentos. 1. Declaração de um dos pais ou de responsável pelo estudante. 2. Declaração de entidade de administração do desporto ou de entidade de prática desportiva a qual o estudante estiver vinculado. Artigo 3º, os pais ou responsáveis pelo estudante deverão, apresentarão aos estabelecimentos de ensino no início do ano letivo o calendário de competições esportivas oficiais de modalidades por ele praticado. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Com voto, deputado, professor Clayton. Pela aprovação, presidente. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Betão. Favorável, ao parecer, presidente. Obrigada, deputado Betão. Como voto, deputado Bartô. Presidente, desculpa, não entendi. Foi feito um substitutivo? Sim, deputado. Nós apresentamos e lemos um substitutivo número 1 ao PL 1042 de 2019. Desculpa, presidente. Infelizmente, como não ouvi o substitutivo, eu não tenho condições de votar. Vou me absteir. Obrigada, senhora. Deputado Bartô. No caso das nossas atividades de comissão, a votação é sim, não, em branco. Então, essas são as nossas opções. É sim, não, em branco, não é? Por que que não pode abastrar, gente? Gente, é muita regrinha do jogo, não é? Parecendo o orto, sabe? Eu sei. É. 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 Ele tem que votar em branco, não existe abstenção, não é? Deputado Bartô perdeu a conexão. Deputada Beatriz Serqueira, vota favorável ao parecer. Está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação em plenário. Vem à mesa, requerimento, pedindo a retirada de pauta do requerimento 5.648 de 2020. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Obrigado, presidenta Beatriz. Peço a presidenta para fazer a leitura dos requerimentos. Sim, é um requerimento de retirada de pauta do requerimento que está aqui, de número 5.648 de 2020. Eu estou assinando o requerimento, mas o estou fazendo a pedido do autor do requerimento, que é o deputado Coronel Henrique. Então, por isso que eu estou apresentando o requerimento para a retirada de pauta do requerimento 5.648 de 2020. Perfeito. Então, como vota o professor Clayton sobre a retirada desse requerimento? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Nós daremos continuidade à votação dos requerimentos. Nós faremos a votação nominal, considerando que há requerimentos de composicionamentos plurais na nossa comissão. Requerimento 4.552 de 2020, turno único, de autoria da deputada delegada Sheila, requer seja encaminhada ao retorno da Universidade Federal de Juiz de Fora, pedido de informações sobre a retomada das obras de ampliação do hospital dessa universidade, bem como sob a previsão de conclusão dessas obras, tendo em vista estarem elas paralisadas desde 2015. Como voto, deputado professor Cleiton. Professor Cleiton, vota sim. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 5.956 de 2020, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a escola estadual Dirce Moura Leite de Alfenas seja transferida para o imóvel do Estado, localizado na Praça Melvin Jones, 64, Centro Alfenas, onde atualmente estão instaladas as escolas municipais Iracema Esteves e Antônio Joaquim Vieira Polivalente, para que estas ocupem o prédio localizado na Rua 13 de Maio, 350, Centro de Propriedade do município de Alfenas, uma vez que a referida troca possibilitará a regularização da situação das escolas, pois passarão a ocupar o imóvel de propriedade do ente federativo a que estão vinculadas, e que permitirá que a escola estadual Dirce Moura Leite tenha uma melhoria na qualidade dos serviços educacionais prestados a alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental já matriculados, bem como atendos que estão em fila de espera. Ressaltando-se que, estando a escola estadual Dirce Moura Leite em prédio próprio, grande anseio dessa comunidade, esta poderá usufruir de espaços físicos mais adequados para cumprir as exigências da educação integral. É de autoria do deputado Coronel Henrique. Como voto, deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Betão? Pela justificativa, voto sim, presidente. Deputada Beatriz Sergueira também vota favorável, requerimento aprovado. Requerimento 6.270 em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Fundação Helena Antipof pela realização do projeto Cidadão Global de Minas para o Mundo, que logra sucesso ao trabalhar a educação como ferramenta para eliminar fronteiras e levar os alunos ibiritenses de escola pública a terem acesso à educação intercultural. Como voto, deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigada. Como voto, deputado Betão? Voto sim, presidenta. Deputada Beatriz Sergueira, vota sim. Deputado Betão, quer votar? Requerimento aprovado. Requerimento 6.280 de 2020 em torno único, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Monsenhor Paulo, extensivo a todos os profissionais da educação, alunos e familiares, pela desmatada classificação na indicação de desenvolvimento da educação básica, IDEB, que avalia a qualidade do ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas de todo o país, em que obteve pelo excelente resultado. De autorias, o deputado Duarte Bechir e o deputado Antônio Carlos Arantes. Pela ordem, deputado Bartô. Para encaminhar, deputado Bartô. Obrigado, presidente. Realmente, o internet está muito ruim aqui. Peço desculpas a todos em conseguir participar de forma efetiva nessa reunião. ...deixar bem claro aqui que eu iria... ...com relação à postura dos deputados de pedirem uma análise de impacto, eu só esperava que a postura seja coerente também no projeto que foi apresentado, incitando vários impactos na economia com relação aos direitos adquiridos... Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vamos dar continuidade, então, e agradecendo a presença do deputado Gustavo Santana, que está conosco virtualmente. Como vota o deputado professor Cleito, nós estávamos no requerimento 6.280 de voto de congratulações com o município Monsenhor Paulo, pelo desenvolvimento no IDEB, de autoria dos deputados Duarte Bechira e Antônio Carlos Arante. Como vota o professor Cleito? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Quero também registrar e agradecer a presença do deputado estadual Carlos Pimenta. Requerimento 6.286, de 2020, requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Coronel Jonas Câmara, pelo destaque no Estado de Minas, por ter alcançado 8,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2019, sendo o primeiro lugar em Itamarandiba e regional, mantendo o seu desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental e superando as médias estadual e nacional. Requerimento do deputado Carlos Pimenta. Como vota o deputado professor Cleito? Professor Cleito, vota sim. Parabenizo o deputado Carlos Pimenta pela iniciativa. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de autoria do deputado professor Cleito, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à secretária de Estado e Educação um pedido de informações acerca do número estimado de alunos que irão ingressar na rede estadual de ensino em 2021, bem como a existência ou não de déficit de vagas da rede estadual de ensino para o próximo ano. Como vota o deputado professor Cleito? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Obrigado, presidenta. Gostaria que a própria presidenta fizesse a leitura dos requerimentos em função das minhas condições aqui em Juiz de Fora. São três requerimentos, presidente. Resultados da audiência pública realizada na última sexta-feira sobre a educação municipal de Ibirité e a questão das nomeações de concurso público. O primeiro requerimento requer que seja encaminhada ao prefeito de Ibirité pedido de informações sobre os critérios adotados pela administração municipal a respeito da contratação temporária dos servidores da Secretaria Municipal de Educação durante o processo de escolha de candidatos decorrentes dos editais do processo seletivo simplificado da atual gestão, tendo em vista a denúncia de adoção de regras subjetivas que contrariaram as regras estabelecidas pelos referidos editais. Segundo o requerimento, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ibirité, pedido de providências para que seja apresentado o cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no concurso referente ao edital 01 de 2016 da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos preenchidos por contratação temporária, conforme publicação de editais para processo seletivo simplificado pela administração municipal para preenchimento das vagas do referido sertão. Terceiro requerimento, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao prefeito de Ibirité, pedido de informações para que seja encaminhado o relatório detalhado contendo o quantitativo e a descrição dos cargos vagos preenchidos ou não por servidores contratados temporariamente a título precário vinculados à Secretaria Municipal de Educação. São estes os requerimentos, presidente. Eu gostaria de consultar assessorias, podemos votar englobadamente? Creio que sim, não é? Sim. Então, de forma englobada, como vota o professor Cleiton sobre os três requerimentos? Professor Cleiton, vota sim para todos os requerimentos, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado os três requerimentos. Devolvo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidenta. Obrigada, deputada. Mas eu posso ler o relatório? Sobre a mesa, relatório de visita realizada por esta comissão em 11 de novembro de 2019. Atendendo a requerimento 4.586, de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou no dia 11 de novembro de 2019, Prédio 2, a Escola Estadual Governador Milton Campos, Estadual Central, localizada em Belo Horizonte, com o objetivo de verificar a importância do funcionamento dessa unidade. Participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputado Bartu. A visita foi acompanhada por Rogério Corrêa, deputado federal, Reinaldo Átila França Cordeiro, diretor da Escola Estadual Governador Milton Campos, Rodrigo Denis Machado, vice-diretor da mesma escola. Escola Estadual Governador Milton Campos, localizada na capital do estado, tem 807 alunos matriculados no ensino médio na modalidade de educação em tempo integral. Estabelecimento de ensino é composto por duas edificações contíguas que ocupam dois quarteirões no bairro de Lourdes, a unidade 1 e a unidade 2. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tombada como patrimônio cultural pelo IFAM, a unidade 1 foi inaugurada em 1956. A unidade 2 iniciou suas atividades na década de 1970. Uma ampla reforma foi executada nas duas unidades, entre 2013 e 2018, com exceção do prédio principal da unidade 2. Deputada Beatriz Serqueira iniciou a visita, destacando que sua finalidade seria conhecer em loco a realidade das escolas estaduais e verificar as condições de estrutura da unidade 2 do colégio estadual, atestando a importância dessa edificação para o bom funcionamento do colégio. Deputado Bartô esclareceu que também interessava à comissão ter ciência dos problemas enfrentados pelos alunos e professores da escola na atualidade. A visita foi dividida em dois momentos. Primeiramente, realizada uma breve reunião com os professores e gestores. Sucintamente, os docentes ouvidos, assim como o diretor e o vice, manifestaram sobre os seguintes problemas. Inconveniência de manter um modelo de educação de tempo integral como única opção para estudantes. Segundo diversos professores, a escola tem perdido alunos em função desta imposição, pois os interesses são diversos, como ingressar no mercado de trabalho ou se preparar para processos seletivos de acesso ao ensino superior. Insuficiência de recursos para manutenção da modalidade de ensino em tempo integral. Dificuldade de acesso à internet, que prejudica o curso de informática ofertado na unidade 2. Realização intempestiva do processo de designação dos profissionais para atuar nos cursos técnicos, o que prejudica o planejamento das atividades. Aproveitamento inadequado do quadro de profissionais efetivos da escola. Falta de discussão com a comunidade escolar sobre a nova matriz curricular adotada no tempo integral no curso do ano letivo, fruto de uma parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação de Pernambuco. Segundo os professores, faltou uma visão de conjunto e coerência entre as diversas metodologias adotadas na educação integral, o que causa instabilidade e descontinuidade do trabalho educacional. Interdição das salas de aula da unidade 2, desde janeiro de 2019, em razão de problemas estruturais, redução progressiva de professores efetivos do quadro pessoal da escola em relação aos anos anteriores, demanda urgente por profissionais de psicologia para atuação na escola. Na segunda parte da visita, foram percorridas as dependências da unidade 2 para verificar os problemas que impedem seu devido funcionamento. Constatou-se que as nexos que abrigam os laboratórios, sala de informática e vestiário, foram reformados e ampliados, mas também que as intervenções não incluíram o prédio central. Percorrendo os diversos espaços, os espaços integrantes da unidade 2 e, consoante as informações fornecidas pelos gestores da escola, foi verificado que a quadra descoberta está em mau estado de conservação, assim como as áreas gramadas adjacentes. Piscina desativada há seis anos, aguardando a conclusão de obra paralisada. Laboratórios foram concluídos durante o período de obras, a escola voltaram a funcionar 15 dias antes da visita, porém de forma precária. As aulas de educação física ocorrem na quadra coberta da unidade 2, mas, segundo foi relatado por um professor e confirmado pelos gestores, não há funcionários suficientes para cumprir a vigilância do prédio, o que compromete a segurança de professores e alunos. As salas de aula do prédio principal têm problemas estruturais diversos. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou que foi satisfatoriamente cumprida a finalidade que motivou a visita à escola estadual governador Milton Campos. Deputada Beatriz Serqueira, representando a comissão, se comprometeu a acompanhar o desenvolvimento da reforma da escola e somar esforços para a reabertura da unidade 2, tão importante para o bom funcionamento da escola, bem como para que sejam concedidos aos alunos, de forma democrática, o direito de escolha pela modalidade de ensino a ser cursada, regular ou integral. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Posso finalizar, pessoal? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, convoca para a reunião extraordinária na próxima, próximo dia 15, às 9 horas, e encerra os trabalhos. Agradece a presença do deputado professor Cleiton, deputado Betão, deputado Bartô, a presença também dos deputados Gustavo Santana e Carlos Pimenta. Boa tarde, boa semana para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.